Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo e nesse vídeo de hoje teremos algumas informações do Dragon Ball Z Dokkan Battle Dessa vez pessoal, pra comentar sobre a versão global e versão japonesa Porque afinal de contas nós tivemos aí a liberação do Dokkan Now E que trouxe a confirmação do crossover, da colaboração com o Super Dragon Ball Heroes Era algo que já estava sendo veiculado há um certo tempo Teve a questão da própria live aí do Dragon Ball Heroes, de comemoração ao aniversário Em que lá foi mostrado, teve uma tela indicando justamente essa união aí entre os dois jogos Entre os dois títulos aí de Dragon Ball Então já estava encaminhado todo esse aspecto E teve outro lance também que eu achei super tosco Mas de alguma forma vazou as animações de super ataque do Vedito e do Broly Super Saiyan 4 Então muita gente postou aí no Youtube e acabou tomando copyright E quem reivindicou o material do qual foi reivindicado era o Dokkan Now volume 3 Então tipo, ali já acusou de que seria confirmada exatamente essa questão aí dos cards Da colaboração com o Super Dragon Ball Heroes Então como sempre os caras marcando o Tokkan e vacilando que já é tradição E outra coisa também, não fiz a transmissão simultânea aí com o lançamento desse videozinho deles Por alguns motivos, primeiro que já era de madrugada, então horário que não favorece muito pra mim Segundo, que tem esse lance do copyright que eu falei Então o último anúncio que eles fizeram dessa forma, que eu comentei, acabou Acabei tomando um copyrightzinho ali naquele video E também a questão de que eu simplesmente fiquei sem internet Deu uma chuva foda aqui na última noite Aquela chuva torrencial com vento, relâmpago E aí fiquei sem internet por umas 12 horas Então não tinha mesmo o que fazer Mas estamos aqui nesse video pra falar sobre todo esse assunto E cobrir os principais pontos Já começamos com uma outra deslizada aí do jogo Porque, como eles afirmam aqui nesse tweet Eles trocaram os tipos dos cards Então tem algumas coisas que estão diferentes do que foi anunciado aqui no perfil oficial No perfil japonês aí do jogo Então pra variar, os caras mordendo a corda aí novamente Mas o que nós temos pra abordar aqui Então eu vou seguir essa thread que o Air criou Em que estão destacados os principais pontos Aí justamente do anúncio que eles fizeram Então os cards em questão são esses aqui Nós temos quatro, Super Saiyan 4 Broly, Bardock, Gohan e Vegito E também temos o Dabura, acho que é God Demon E também a Toa, uma variante aí dela Então vamos comentar rapidamente sobre esses cards aqui nesse video Além disso, alguns eventos anunciados Então aqui é esse que é uma espécie, como tá falando aí De Dragon Ball Infinite History Um evento mais longo com vários adversários Então vai ser essa a proposta Enfrentando toda essa galera aí do Heroes E também esse outro evento, um evento aí farmável Pra você adquirir o card aqui desse carinha Tá? Como a gente vê aqui na imagem Certo? Então ele normal e com o do Canal Weekend Então o cardzinho aí gratuito Como é de prática dessas outras vezes que ocorreram Os crossovers aí com o Hero Sempre tem um evento com um card ou outro farmável Aqui são alguns que já eram existentes Da última, do último collab E eles receberão agora do Canal Weekend Então alguns aí que vão receber essa melhoria Nada ainda de Goku Xeno e Vegeta Xeno Os cards base, aqueles supports Goku Family e Vegeta Family Esses por enquanto vão continuar da forma que estão Aqui o Dokken Event do Vegito E aí veio aquela coisa Pô, então vai ter uma Dokken Fest do Heroes? Não necessariamente Porque nós temos alguns exemplos como o Tapion e o Masked Sen Que são personagens que tem Dokken Events E não são exclusivos Não são de Dokken Fest Então não necessariamente Será uma Dokken Fest aí do Heroes E aqui os cards, né? O Bardock Também o Gohan E aqui o Brolon Certo? E o Vegito com as suas informações Que a gente vai discutir aí na sequência E aqui os que eu falei, ó Da Toa E também do Nabura Então são os cards novos, né? E alguns deles aí com Dokken Awaken já de início Então pra tratar sobre isso Vamos puxar aqui pelo bruxão, né? Nós temos aqui o Vegito Então o Vegito Super Saiyan 4 Xeno E a questão é a seguinte Ele é um líder da categoria Crossover Então uma nova categoria sendo trazida aí ao jogo Muita gente falou sobre a própria categoria, né? Do Dragon Ball Heroes Que já é existente, né? Que ele poderia ser um líder, de certa forma, oficial, né? Com valores mais consistentes, né? Pra essa categoria Mas na verdade Veio aí com uma nova Chamada Crossover Então com isso Ele oferece 3 GK 170% em todos os stats Pra galera dessa categoria E aí no que vai consistir São os cards Do próprio Dragon Ball Heroes Também do Xenoverse Então como o nome diz Da galera que faz Crossover Com o Dokken Battle Isso abre possibilidade Pra que outras coisas aconteçam, né? Com outras Com outros jogos, né? Com outros títulos Enfim Basta Eles Trazerem Esse tipo de 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 conteúdo, né? E E essa opção Aqui no Super Ataque Aumenta de defesa por um turno Enquanto causa Imense Damage Já Aqui na Passiva Deixa eu abrir em outra tela Aqui, beleza Então Já na Passiva Ele tem 140% De ataque e defesa E Funciona como suporte Pra algumas categorias A primeira Aí sendo a própria Categoria Crossover Que ele oferece 1 de Ki E 20% de ataque e defesa Pra toda essa galera Assim também Como a categoria Giant Ape Power Então os mesmos valores Aí também Então vem com Uma boa adição A essa categoria Que está chegando também Agora ao global Mas que Foi a A última Aí lançada Na versão japonesa Liderada pelo Godita Super Saiyan 4 Então uma categoria Já bem bacana Bem estabelecida Que vai Contemplar todos Esses cards Super Saiyan 4 E alguns outros Também muito bons Então é um time Que está Vindo aí Já Com tudo E Com essas adições Cresce ainda mais Essa qualidade E fecha Aí tendo uma chance alta De evasiva Perante o super ataque Inimigo E aí Counterando Com tremendo poder Habilidade tradicional Dos cards Super Saiyan 4 Na questão Dos links Super Saiyan E Fighter Fisted Fighter Power Bastoid by God Prepare for Battle Senha Roar E Fierce Battle Aqui um outro ponto Também Que Vamos ver como As coisas Se desenrolam Na sequência Porque No No JP Nos detalhes Do card dele Ele tem o link Kamehameha E não Um Fighter E aqui no global Ele tem um Fighter E não O Kamehameha Então Não deveria ser diferente Então alguma coisa De repente está errado E Vamos ver se Vão consertar isso Ou se vai manter Assim mesmo Por algum motivo O certo seria Que fosse igual E as categorias Além da qual ele lidera Óbvio Dragon Ball Heroes Potara Final Trump Card Giant Ape Power E Time Travelers Então Só timezinho Fraco né Só que não Só no Potara E também no Final Trump Já Já quebra qualquer um né Mas enfim Muito bacana É um Um card que era muito esperado né Quando Se falou da questão Do Heroes Muita gente Queria ele né E Eu acho bem bacana velho Essa Esse lance aí Do Heroes Porque a liberdade criativa É imensa Nós já tivemos vários Personagens que Seriam só da Fruto da imaginação E que foram Demonstrados aí Na No próprio jogo né E também Lá no No anime Que Promove Ele próprio Então É super bacana E claro Gerando a possibilidade né De que o Dokkan Battle Tenha isso Ou que No futuro Qualquer outro jogo De Dragon Ball Também tenha Essa possibilidade Então é Muito legal Uma parada aqui É livre né Pra fazer O que bem entender E Aqui É só o super ataque dele né Aumento de defesa Por um turno E Imense damage Então Vedito aqui Brabo demais né velho Muito bacana Tá E Absurdamente forte Só isso É Passando aqui Para o O Broly Então Broly Super Saiyan 4 Aqui É um daqueles Erros né Porque no global Ele está como É STR E no 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 JP No anúncio aqui Ele é um card Tech Então Os caras aí Moscaram né E Realmente Ele é Tech Então Vai Vai ser alterado Isso Aqui Mas É O que acontece Ele Aqui na Na sua Na sua Na sua líder skill Ele traz A categoria Giant E Power Tá Com 3 de aqui E 130% Nos stats Então Vai ser o primeiro líder Dessa categoria Para o Global Na primeiro líder Assim mais consistente E aí quando tiver O Gojita Super Saiyan 4 As coisas Mudam É Aqui na passiva Ele tem 140% Também De ataque e defesa Só que ao realizar O super ataque E lança Um ataque adicional Que tem uma chance alta De tornar um super ataque Quando houver Um aliado Giant e Power Atacando no mesmo turno Então Aquilo que é tradicional De muitos caras Do Broly Tem aquele Segundo ataque Que ou Em alguns casos É um super ataque Ou pode vir a ser Um super ataque Como é o caso Desse daqui Tá E nos links Ele tem um Saiyan War Races Super Saiyan Nightmare Brutal Beatdown Prepare for Battle Saiyan Roar E Firth Battle Tá Bons links aí E categorias Além das duas aqui Que vai ser tradicional Em todos né Pure Saiyan Giant Ape Power E Time Travelers Aqui no super ataque Acho que tá nessa outra imagem Aqui né Ele tem Immense Damage Reduzindo bastante A defesa Do inimigo Então Bem simples Aí também Mas Super efetivo Só pra completar Vamos falar sobre os outros Super Saiyan 4 Então nós temos aqui O Gohan Tá E Nos seus detalhes aqui Ele também é um líder Giant Ape Power Só que 120% Dos stats Aqui na passiva Ele Traz também 140% De ataque e defesa Então a gente tá Percebendo que é um valor Padrão Né Desses cards Enquanto reduz Dona recebido Em 40% Tá Quando houver 4 Ou mais Aliados Da categoria Giant Ape Power No seu time E também tem uma chance alta De stun Ao realizar o super ataque A gente percebe Que apesar de tudo Ele é um card Bem focado na defesa Porque tem essa redução De dano recebido O que é fantástico E também a possibilidade De stunar O adversário E Aliado Ao valor Super expressivo De ataque e defesa Que ele recebe Aí naturalmente Na passiva É importante notar Também Que esse card Ele não tá Com o Dokkan Awakened Ele não tá vindo Com o Dokkan Awakened Assim como o Broly E o Vegito Então Isso ainda vai Ser melhorado No futuro Então Aqui só pra Só pra completar É Cadê? Aqui Então os Lynx Saiyan War Races Super Saiyan Experienced Fighters Saiyan Lineage Prepare for Battle E Saiyan Roar Tá E os Lynx aqui Ele acaba tendo O acréscimo Aí do Hybrid Saiyans Ao invés Do Pure 100 Como o Broly Por exemplo Tá E aqui No super ataque dele Imense Damage E reduz massivamente A defesa Do inimigo Bacana E aqui pra completar O Bardock Bardock Super Saiyan 4 E Nos seus Detalhes aqui Do card Líder Aí crossover Tá 120% Então é isso O Broly E o Vegito São os líderes principais Esses outros dois Vêm como Sublíderes Dessas categorias E na passiva Também 140% De ataque e defesa E um adicional De mais 40% De ataque e defesa Quando houver 4 ou mais Aliados Da categoria Crossover No seu time E também Tem um ataque efetivo Contra todos os tipos Quando a vida Estiver em 80% Ou mais E Tem um crítico Garantido Quando a vida Estiver em 90% Ou mais Então Você estando Ali No início Da batalha Com a vida Completamente cheia Ele vai efetuar Esses críticos E se porventura Ela baixar um pouco Vai ter O ataque efetivo Então Bem bacana A habilidade Aí desse card Do Bardock E também A mesma coisa Ele não tem Dokkan Awakened Então isso Vai ser Melhorado De alguma forma Assim que ele tiver Claro Esse Dokkan Awakened Nos links É quase a mesma coisa Do Gohan Ele tem Só a diferença Do The Force Awakened Link é muito bom E categorias Tem Resurrected E o restante Aqui tudo igual E também O Goku Family Então Todos os Super Saiyajin 4 Seguem Basicamente a mesma estrutura Aí das Categorias E no Super Ataque Imense Damage E Celo Super Ataque Do Inimigo É Isso aí mesmo Então Esses são os cards Super Saiyajin 4 Que estarão Presentes Nessa Nesse crossover Atual Aí com O Dragon Ball Heroes E aí os outros Que já vem Com o Dokkan Awakened Então nós temos aqui O Daburá O Demon God Daburá Xeno E aqui a parada É a seguinte Então aqui nos detalhes Dele Vem aí como outro líder Né Dragon Ball Heroes Mais um São vários Na Da última vez Que teve Esse crossover Trouxeram O card Do Fu Que era o próprio líder Oficial Até o momento Dessa categoria E vários outros Também Vieram com essa Mesma pegada Após o Dokkan Awakened Então aqui é o caso E 130% Já na passiva 100% de ataque e defesa E ganha mais 100% de ataque e defesa E reduz O ataque e defesa Do inimigo atacado E 20% Por dois turnos Ao enfrentar somente Um adversário Então Aí numa situação Como essa Ele se beneficia demais E ao enfrentar Dois ou mais inimigos Ele ganha mais 100% de defesa E uma chance alta De evasiva Incluindo Super ataque Então Contra um adversário Ele fica brutão Contra dois ou mais Ele Pega aí mais Na parte Defensiva Nos links Loyalty Shocking Speed Brutal Beatdown Master of Magic Nightmare Fear and Fate E Shatter the Limit Tá E as categorias Além das duas aqui Já tradicionais Como eu falei Terrifying Conquerors Sibling Bond Time Travelers E Dragon Ball Seekers Uma grande Incoerência Pelo que eu pude perceber Eu não tenho muito Conhecimento Da questão Do Heroes Mas Um fato básico É Demon God God Então era Pra naturalmente Ele estar No Realm of Gods Mas por algum motivo Não acrescentaram ele Então se você Achar alguma explicação Lógica pra isso Comente aí Porque Eu analisando Friamente Concordo Que ele deveria estar No Realm of Gods Até porque o nome dele Já está indicando isso Mas Não Não foi Colocado Nessa categoria Aqui do Super Ataque Immersed Damage E Chance Alta De Stun Ao Inimigo E a Outra Também Está vindo já Com o Dokkan Awaken Demon God Toa Então Também a mesma coisa dele Tem o nome de Deus E não está no Realm of Gods Mas Leader Skill 150% Pra galera Dragon Ball Heroes E 3 de Ki Então Vem aí pra ser Acho que a principal Leader da categoria Porque o máximo Era 130 E na passiva Ela tem 100% De ataque e defesa 3 de Ki E 30% De ataque e defesa Pra todos Os aliados E tem uma chance alta De dar mais 10% de ataque Para os aliados Então é uma chance alta De dar mais 10% de defesa Para todos Os aliados Isso é bem similar Ao que a Supremo Caiu do Tempo Faz Ela tem o suporte E aí tem chances De que Mais suporte Seja Cedido Aos aliados E fecha Aí tendo É Oferecendo Mais 50% De ataque e defesa Para aliados Extreme E recuperar 50% de vida Quando a mesma Estiver Em 50% Ou Abaixo Então um cardzinho Bem completo E bem importante Pra ajudar o restante Da galera Principalmente A galera Extreme Do Dragon Ball Heroes Principalmente E aqui Demonic Power Solid Support Battlefield Diva Master of Magic Thirstful Conquest Scientist E Shattern The Limit E categorias Além dessas duas Pepe Gauss Time Travelers Terrifying Conquerors Sabling Bond Battle of Wits E Dragon Ball Seekers E como eu falei Nada De Realm of Gods Por algum motivo Não está aí presente E aqui É Immense Damage Reduz ataque E sela O super ataque Do inimigo Bacana né Então Esses são Os cards Novos Que vão vir Por conta Dessa edição Aí Desse crossover Com o Super Dragon Ball Heroes Então Serão os principais Do banner Mas claro Encabeçado Aqui pelos dois Super Saiyan 4 Principalmente Do Vegito Que é O bruxão Da parada E tem também Aqui a galera Como eu falei No inicio Que já estava no jogo E que está recebendo Do Khan Awakened Agora Então Toda Essa galera Aqui Certo Está tendo Esse tratamento Agora Nesse momento Mas Numa outra oportunidade A gente comenta Sobre cada um deles Eram cards Interessantes Esse daqui E esse outro Eu tenho Consegui Ali no sumos Que eu fiz No outro Crossover Que teve Acho que foi Do ano passado E Então agora Vou poder Mandar o do Canal Awakened Aí com eles Legal E se gostarem Não se esqueçam De deixar Que lhe gostei E se inscrever Se não for inscrito No canal Ficando por aqui Falou E até a próxima E até a próxima